E a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou ontem um projeto de lei que autoriza a venda e o consumo de bebidas alcoólicas, isso em estádios e também nas arenas esportivas. A justificativa é que o teor alcoólico da cerveja não é grande o suficiente para embriagar os torcedores ao longo das partidas, portanto não ofereceria riscos à segurança para quem for acompanhar esses jogos. O projeto de autoria do deputado Itamar Borges, do MDB, ainda afirma que o consumo de bebida estimularia os torcedores a frequentar e permanecer nos estádios. Dessa forma, seria possível aumentar a arrecadação de tributos pelo Estado e também gerar novos empregos. O consumo de bebidas alcoólicas nos arredores dos estádios tinha sido proibido em 1996. O projeto, aprovado pela Assembleia, segue agora para a sanção do governador João Doria.